Veja o vídeo até o final. Temos uma surpresa durante o vídeo. Raquel, agora é minha vez de ficar nessa televisão. Vamos! Eu quero jogar videogame. Mas nem pensar. Pode esquecer porque eu não vou sair daqui. Mas você já está aí faz um tempão. Agora é minha vez. Não é não. Vou ficar aqui o tempo que eu quiser. E é melhor você ir embora logo, senão vou começar a chorar e vou falar para a mãe que você está me chateando. Te chateando? Pare de ser mimada. Ou melhor, vou falar para a mãe que você está me batendo. O que? Mas você não pode fazer isso. Posso sim e vou. Vai querer pagar pra ver. Ah, é. Então se você fizer isso, vou contar para todo mundo que você chupa a chupeta escondido. O quê? Não, Rafa. Por favor. Fique quieto. Então sai já dessa televisão, porque você já está aí há mais de uma hora. Tá bom, tá bom. Já estou indo. Nossa! Agora eu mostrei pra ela quem é que manda aqui. Estou até me sentindo poderoso agora. Acho que agora eu entendi porque meu pai sempre diz. O conhecimento é poder. Só foi eu falar que ia contar para todo mundo que ela chupa a chupeta escondido. Aí ela saiu daqui rapidinho. Irmãzinha querida. O que você quer, Rafa? Hoje está um dia tão bonito, né? Para de enrolar e fala logo. Me dá dinheiro pra comprar bala Fini. Você está achando que eu sou caixa eletrônico para você ficar tirando dinheiro. Eu sei que você ganhou sua mesada ontem. Mas você também ganhou. É, mas o meu dinheiro eu vou usar para outras coisas. E o seu dinheiro? Eu vou querer agora para eu comprar umas balas Fini. Pode esquecer, garoto. Não vou te dar nenhum centavo, seu folgado. Ah, mas você vai sim. Vai me dar o dinheiro sim. E vai ser agora. Se não, eu vou contar para todo mundo que você chupa a chupeta escondido à noite no seu quarto. Fale baixo, seu maluco. Você está doido, é? Então vai logo. Pare de enrolar e me dê logo o dinheiro. Tá bom, tá bom. Pronto. Agora me deixe em paz. E pare de ficar falando essas coisas aqui na escola. Sim, mas é claro, minha irmãzinha querida. Pode deixar que eu vou ficar quietinho agora. Tá bom. Agora para de me encher e vai embora. É pra já. Vou comprar as minhas balas. Raquel. Você estava chupando chupeta. O quê? Não, mãe. Não estava, não. Mas eu acabei de ver você com essa chupeta na boca. Não, mãe. Essa chupeta é da minha boneca. Eu estava só brincando. É mentira, mãe. Ela chupa a chupeta sim. É só você começar a vir aqui no quarto dela à noite, quando ela estiver sozinha, que você vai ver. Isso é mentira, mãe. Eu não faço isso. Faz sim? Fique quieto, seu moleque. Ei, já chega vocês dois. Rafael, pare de provocar a sua irmã. E você, Raquel? Não quero mais ver você com essa chupeta na boca. Nem de brincadeira. Você já é grande, Raquel. E chupeta estraga os dentes. Pode entortar os seus dentes e ainda te deixar com cáries. Raquel? O que você quer? O que você acha? Eu quero dinheiro, né? Eu não tenho. Tem sim. Eu vi você pegando troco na cantina agora mesmo. Você está me perseguindo. Anda. Para de enrolar e me dê logo o dinheiro. Eu quero comprar um salgadinho. E cadê o seu dinheiro? O meu dinheiro não é da sua conta. E acho melhor você parar de me enrolar e me dar logo o dinheiro. Ou se não, eu vou contar para todo mundo que você ainda chupa chupeta. O que? Está brincando, né? A Raquel ainda chupa chupeta. Nossa, que bebezinha. Não acredito. Você não tem vergonha, não. Fica chupando chupeta nessa idade? Nossa, eu vou contar para todo mundo. Não acredito. Agora todo mundo na escola vai ficar me zoando. Já não bastava o meu irmão ficar me ameaçando e pegando todo o meu dinheiro. O que eu vou fazer agora? Raquel. Oi, mãe. O que aconteceu? Por que você está chorando? É por causa do Rafael, mãe. Mas por quê? O que ele fez agora? Eu odeio ele, mãe. Calma. Não fale assim. O que ele te fez dessa vez? Ele falou na frente de todo mundo na hora do recreio que eu chupo chupeta. E agora está todo mundo me zoando lá na escola. Oh, minha nossa. Seu irmão não deveria ter feito isso. Mas não é só isso, mãe. Já faz um tempo que ele fica me ameaçando. Ele fica fazendo eu dar meu dinheiro para ele. Se não, ele dizia que ia contar para todo mundo que eu chupo chupeta. Minha nossa. Seu irmão passou totalmente dos limites agora. Você tem que dar uma lição nele, mãe. Tem que dar várias chineladas nele para ele aprender. Calma, filha. As coisas não se resolvem assim. Pode deixar que eu vou dar uma bela de uma bronca nele. E você pode ter certeza de que ele nunca mais vai fazer isso com você. Ele terá que devolver todo o seu dinheiro. E ainda ficará de castigo por um bom tempo. Mas se ele vier me responder, pode deixar que aí eu vou pegar o chinelo mesmo. E amanhã, você tem uma consulta no dentista. Dentista. Sim, mas fique tranquila. Vai dar tudo certo. Mas eu não quero ir, mãe. Mas tem que ir, filha. Não tem jeito. E aí, doutora. Está tudo bem com a Raquel? A Raquel vai precisar usar aparelho para corrigir os dentes. Achei muito estranho. O dente dela está entortando como se ela usasse chupeta. Ah, mas antes de começar a usar o aparelho, eu vou precisar tratar uma cari que ela tem no dente dela. Cari? Sim. Mas vai doer, doutora Jaqueline. Não, Raquel. É uma cari bem pequenininha. Nem vai doer nada. Mas precisa tratar logo, enquanto ela está pequena. Eu vou lá avisar para a recepcionista agendar sua próxima consulta. Agora você terá que usar aparelho e parar de chupar aquela chupeta escondido. Se não, ficará com mais cáries. Tá bom, mãe. E me desculpe por ter mentido. Vou jogar aquela chupeta no lixo. Bia, hoje estou com tanto sono. Eu não queria ir para a escola, queria ficar aqui e continuar dormindo. Eu também não queria ir hoje, Pipi. Ainda mais porque hoje tem aula de matemática, estou muito cansada para resolver aqueles problemas. Nossa, é verdade, hoje tem aula de matemática. Eu gosto de matemática, mas hoje estou tão cansada. Preciso voltar a dormir? Bianca, Beatriz. Vamos, meninas, não podemos se atrasar. Tomem logo café da manhã. Eu preciso levar vocês para a escola e depois ir trabalhar. Tá bom, mãe. É, não tem jeito mesmo. Temos que ir para a escola. Porque temos só dois dias por semana para poder descansar. Eu queria ter pelo menos uns quatro dias. Eu também. Pronto, meninas, chegamos. Agora entrem na escola e estudem bastante. Vocês sabem que é muito importante estudar para ser alguém na vida. Sim, mãe. Como cresceram as minhas meninas? Mãe, você não vai começar com isso aqui na porta da escola, né? Vai fazer a gente passar vergonha. Ai, tá bom. Então tchau, meninas, até mais tarde. Tchau, mãe. Eu ainda estou com muito sono, Bia. Eu também, e para ajudar, a primeira aula é de educação física. Nossa, que preguiça. Já sei, tive uma ideia. Já que a mãe foi trabalhar agora. A gente poderia voltar para casa para dormir. Dormir? Nossa, como vocês estão assustadas hoje. O que você quer, Guilherme? Nada, só tu entrando na escola. Vocês estão com sono, é? Sono? É. Na hora que eu cheguei, vocês estavam falando sobre dormir. Vai, Guilherme. Vai cuidar da sua vida. Isso não é da sua conta. Nossa. Também não precisa falar assim. É melhor eu entrar. Já vi que não estão de bom humor hoje. Então nós vamos voltar para casa. Sim, vamos. Não tem ninguém lá mesmo. A minha aula agora, depois do recreio, é da professora Roberta. E eu precisava usar um marcador de texto. Gosto de fazer algumas marcações no livro. Você esqueceu o marcador de texto em casa? Não. Eu emprestei para a Bibi na última aula e ela não me devolveu. E hoje ela faltou, então eu me lasquei. Quem? A Bibi irmã gêmea da Bia? Ela mesmo. Não. Ela não faltou hoje não. Eu vi ela e a irmã dela hoje na hora da entrada. Hoje? Sim. Não, Gui. Você deve estar confundido. Eu estou na sala delas e hoje elas não vieram para a escola. Hoje elas faltaram. Não. Eu juro para você. Eu vi elas hoje na hora da entrada. Nossa, que estranho. Elas vieram para a escola e não entraram. Será se elas se sentiram mal e voltaram para casa? Sei lá. Isso é muito estranho. Essa batata nova que lançou do Free Fire é muito boa, dá vontade de comer toda hora. Ainda bem que voltamos para casa hoje, eu estava tão cansada. Eu também, mas quando eu cheguei aqui, parece até que o cansaço foi embora. Como foi hoje na escola, meninas? Foi muito bom, mãe. Nós estudamos bastante. Sim, aprendemos muitas coisas. Que bom, minhas filhas. Eu fico tão feliz em saber que vocês estão estudando bastante. São tão esforçadas. E vocês já sabem o que querem ser quando crescer? Eu já sei, mãe. Quando eu crescer, eu quero ser rica. Eu também, mãe. Eu vou trabalhar bastante para ficar rica. É, ou casar com um homem rico. Meninas, se vocês continuarem se esforçando bastante nos estudos. Eu vou levar vocês para Disney. Sim, mãe. Pode deixar. Nós vamos continuar se esforçando bastante na escola. Ei, meninas. O que aconteceu com vocês ontem? Oi, Guilherme. Bom dia para você também. Do que você está falando, moleque? Ontem eu vi vocês aqui na hora da entrada. Mas vocês não estavam lá dentro da escola depois. Tá doido, é? Você é muito fofoqueiro mesmo, hein? Ei, eu não sou fofoqueiro. Só fiquei preocupado. Pensei que vocês tivessem se sentido mal e voltado para casa. Não, você deve estar se confundindo. Nós não viemos ontem para a escola. O que? E agora você pode nos dar licença. Preciso falar em particular com a minha irmã. É, Guilherme. Foi muito bom conversar com você. Agora tchau. Eu, hein? Vocês são estranhas. Ninguém merece esse menino fofoqueiro. E ainda dizem por aí que são as meninas que são fofoqueiras. Vamos voltar para casa hoje de novo. Boa ideia. Eu nem estava afim de entrar mesmo. Eu estou com um mau pressentimento, Bia. A professora nunca falou com a gente daquele jeito. Calma, Pipi. Relaxa. Pode ser que ela só queira conversar com a gente. Será se nós estamos ferradas? Nós faltamos muito. Meninas. Oi, professora. Você queria falar com a gente? Sim. E o assunto é muito sério. É mesmo? O que aconteceu? Eu também gostaria de saber o que aconteceu. Vocês iam tão bem na escola. Mais de um tempo para cá estão faltando muito. E foram muito mal nas provas. Desse jeito, vocês podem até reprovar de ano. Reprovar. Não, professora. Por favor, não reprove a gente. Professora, por favor. A gente vai parar de faltar. Calma, meninas. Nós temos uma prova de recuperação. Mas eu decidi falar pessoalmente com a mãe de vocês. Pessoalmente? Sim. Minha nossa, estamos completamente fritas. Oi, professora. Mãe. O que você está fazendo aqui? Ué, a professora de vocês me chamou aqui hoje para conversar. Eu pensei que vocês soubessem. É, a professora falou, mas eu não imaginava que você ia vir aqui agora. Qual seria o assunto, professora? Senhora Regina, que bom que veio. Queria informar à senhora que devido à quantidade de faltas das suas filhas, elas terão que fazer a prova de recuperação. Faltas? Recuperação? Não estou entendendo. Minhas filhas nunca faltam e se esforçam muito na escola. Não, senhora. Creio que vocês precisam conversar a sós para resolver isso. E depois eu entregarei as notas delas para a senhora ver direitinho. O que é que está acontecendo aqui? Mãe, a gente pode explicar. E é melhor falarem a verdade. Mãe, nós faltamos algumas vezes. Algumas vezes. Pelo jeito não foram só algumas vezes. Mas como isso é possível? Eu trago vocês todo dia para a escola. É que quando você deixa a gente aqui, a gente estava voltando para casa. Não acredito. Vocês estavam me enganando esse tempo todo. Podem esquecer a viagem para Disney. E vão ficar sem celular e sem dinheiro também. Não, mãe. Por favor. Nos perdoe. Parem com isso. Senão vocês vão tomar umas chineladas aqui na escola também. Agora me esperem no carro. Eu vou falar com a professora de vocês. Nunca deveríamos ter feito isso. Já pensou em ganhar Robux? Nesse mês, eu vou fazer 4 sorteios aqui no canal. Agora são muito mais chances de você ganhar. Para participar você deve ser inscrito no canal. Deixar o like no vídeo. E colocar o seu neck do Roblox nos comentários. Quanto mais vídeos do canal você assistir, deixar o like e comentar, mais chances você terá de ganhar. Todo domingo eu vou sortear uma pessoa participante. E ela ganhará 300 Robux. Então não perca tempo. E boa sorte.